Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. O horário de verão permanecerá em 2017. A decisão do governo foi confirmada nesta terça-feira pelo Ministério de Minas e Energia. A indecisão quanto ao vigor do horário surgiu na semana passada após estudos mostrarem mudanças nos hábitos de consumo de energia que trazem uma perda na efetividade da medida. Uma enquete chegou a ser cogitada para que a população opinasse sua preferência quanto ao horário, mas não chegou a ser posta em prática. O governo informou que para 2018 deve fazer uma pesquisa para decidir se mantém ou não o horário diferenciado nos próximos anos. Mas e você, gosta do horário de verão? A nossa reportagem foi às ruas para saber o que o pessoal está achando. Sim, eu gosto porque eu consigo fazer mais atividades durante o turno da tarde. Porque eu chego mais cedo em casa, tenho algum trabalho para fazer em casa, eu faço em casa. Eu gosto do horário de verão, principalmente quando a gente chega em casa do trabalho, a gente consegue ter mais tempo disponível ao ar livre com a família. Com criança pequena, levar no parquinho, usufruir dos espaços que nós temos ao ar livre, nesse horário de verão facilita. Não, não aprovo. Eu acho que isso interfere muito na vida das pessoas e não traz benefício nenhum. A não ser, claro, tem quem tem as vantagens, chega a casa mais cedo, mas no meu caso, que eu trabalho à noite, eu não gosto. Isso é totalmente contra. Eu acho bom, eu acho bem interessante, pelo menos para o pessoal que trabalha o dia inteiro, daí chega em casa de noite, pelo menos consegue aproveitar um pouquinho mais. Com a decisão, moradores das regiões sul, sudeste e centro-oeste deverão adiar os relógios em uma hora a partir do dia 15 de outubro. O ONS aponta no horário de verão praticado em 2016-2017, a economia que foi de 159,5 milhões, valor abaixo do período de 2015-2016, que foi de 162 milhões. E aí E aí Obrigado.